Senhoras e senhores, vem aí, é Delson Moura. Delson Moura Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela, quem me deixou assim. Machucado por fora, quebrado por dentro, estou com pena de mim. Tempestade de amor, que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso, fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Há uma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Há esta dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe, e nem sabe como estou. Tem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor, que passou por minha vida, não tive saída. Eu estou no fracasso, fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Há uma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, que eu preciso viver. Há esta dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe, e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Obrigado.